Hey guys, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Labs e a gente nesse vídeo vai dar continuidade à nossa série de mapa isométrico, o Isometric Map, e a gente parou no último vídeo exatamente aqui, certo? E a gente vai agora dar continuidade na codificação. Então, no vídeo de hoje nós vamos desenhar o nosso mapa isométrico, baseado na aula anterior, que foi essa aula em que a gente viu que as coordenadas cartesianas, para a gente obter o correspondente em isométrica, a gente vai utilizar essa estrutura aqui, que é x menos y, então eu pego a coordenada x e y cartesiana, subtraio elas e obtenho como resultado a coordenada x isométrica e a coordenada y isométrica é dada por x mais y dividido por 2 e a gente já viu no vídeo anterior o porquê disso, certo? Se alguém tem alguma dúvida, está com alguma dificuldade em algum entendimento, em compreender alguma coisa, basta postar nos comentários que eu vou responder para que você não fique com essa dúvida e fique com o entendimento, porque o nosso objetivo é permitir que a nossa visão além do alcance se expanda e você só pode expandir sua visão além do alcance se você tiver entendido as coisas, certo? Então vamos começar com o seguinte, vamos começar criando nossa estrutura de código? Então já estou com o nosso editor aqui aberto, vamos criar aqui a estrutura que eu sempre criou, primeiro uma pasta css, depois eu crio uma pasta js e por fim eu crio um arquivo index.html. Vou tentar não deixar esse vídeo muito longo, até porque boa parte do que eu vou fazer hoje a gente já fez a explicação na aula anterior, no vídeo anterior, que foi o vídeo sobre a matemática matemática envolvida para a construção de um mapa isometric ou isometric map. Vamos então colocar aqui um mapa isometric map, certo? Normalmente eu prefiro só deixar isometric, mas vamos deixar só dessa vez isometric map. Vamos pegar esse cara aqui, vamos jogar aqui dentro do body e vamos fazer o seguinte, criar já o nosso canvas aqui. Então vamos fazer o nosso canvas, vamos fazer com uma largura width de 600 e um height de 400, acho que assim está bom. E aqui vamos jogar aqui o nosso .jar.xs.com. grau.x. Goz www.jbs//bbs/.exe Eu sei que é um saco ter que fazer isso todo vídeo, acho que eu vou acabar criando uma estrutura nos aqui um útil aqui, um arquivo útil para facilitar a nossa vida aqui, para que eu não precise ficar criando isso tudo à hora. Eu já pensei, já até criei na estrutura do Lab, eu já tenho isso, certo? Nos experimentos Lab, eu já tenho a estrutura, eu tenho uma classe Experiment lá, que é para fazer o experimento, em que eu não preciso ficar codificando toda essa estrutura toda hora, porque lá na estrutura do Lab eu já tenho isso prontinho, só preciso usar, certo? Porque aí facilita na hora que eu vou fazer a questão dos experimentos, que aí eu faço de uma forma muito mais rápida e não demora tanto. Eu acho que eu tenho que fazer a mesma coisa aqui para não precisar ficar fazendo isso toda hora, quer dizer, toda hora não, porque não é toda hora que eu faço isso, mas a cada vídeo gravado, certo? Box Size, Box, Box, deixa eu só ver isso aqui, fiquei falando e não prestei atenção, agora sim, vamos fazer aqui, vamos tentar codificar o mais rápido possível, vamos tentar ver as coisas acontecer mais rápido aqui, então eu vou acabar falando menos, porque ficar falando ele limita o meu poder de processamento, porque aí eu demoro mais para fazer a inserção do código aqui e se eu ficar mudo um pouco, eu acabo inserindo aqui o código, os parâmetros que eu preciso de uma forma muito mais rápida, certo? Então, vamos agora, só ficar um pouquinho só. E aí Obrigado. Bem, então é isso aí, a gente fecha o nosso configuração, só preciso de mais uma coisa, colocar uma borda aqui no nosso canvas, pronto, vamos criar agora aqui o nosso JS, nosso main.js, e aí a gente finaliza essa parte de construção, e aí já tá pronto aqui, vamos só testar, deixa eu só fazer aqui, copiar aqui o nosso caminho aqui, vamos jogar lá no nosso navegador aqui, a nossa base aqui já tá aberta, e vamos fazer aqui o processo, beleza, é só o main.js que ele não carregou aqui, ele deve ter digitado alguma coisa errada, e eu também não alterei aqui, vamos aproveitar aqui pra fazer uma coisa aqui também, é que eu gosto de fazer, background, já tá assim, ele não encontrou o CSS, main.css, vamos ver aqui a questão aqui, .barra css, barra main.css, deixa eu ver esse aqui direito, assim, CSS, às vezes você tem que ver direito, porque eu tinha colocado ccs em vez de css. então agora aqui vou fazer isso aqui, beleza, funcionando emendamente, vamos então agora direto pro nosso código, vamos fazer o seguinte, eu vou criar logo a estrutura, e aí eu faço a explicação que precisa complementar, a explicação complementar que a gente precisa só pra poder fazer o nosso código funcionar, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o nosso canvas, vou manter um pouco de silêncio só pra poder escrever mais, fazer a inserção mais rápida, e aí, vamos ver aqui. E agora, fazer o nosso request animation frame. E agora, fazer o nosso request animation frame. vou fazer uma coisa diferente, normalmente, eu prefiro criar um render pra poder fazer isso, eu vou fazer o seguinte, pra gente não precisar ficar passando esse render context, eu queria mudar um pouco o padrão agora, mas eu vou manter o padrão dos vídeos anteriores, vou fazer isso aqui, porque aí eu não preciso passar lá, eu vou fazer isso, vou passar o render aqui, mas se eu criar realmente a estrutura pra os vídeos, assim como eu tenho pro lab, aí vai facilitar a vida, porque eu faço de uma forma muito mais rápida e muito mais fácil, desse jeito aqui, certo? Vamos então aqui, copiar isso aqui, embora eu tenha deixado, vou deixar o loop pronto aqui, a gente não vai usar esse loop agora, pro vídeo de hoje a gente não precisa dele, mas eu já vou deixar pronto aqui, pra quem quer precisar disso, pro próximo vídeo que a gente vai movimentar, se movimentar pelas células a partir do ponteiro do mouse. Beleza, então o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer aqui um, lembre contos, ponto clear rect, deixa eu só fazer isso aqui pra gente ter auto completação, opa, auto completação aqui, agilizar o processo, só em vez de colocar, sem colocar a interface específica, em vez da genérica, ele só vai mostrar os métodos do, do, do get contos 2d, e por falar nisso eu até esqueci ali, eu já vi ali em cima, eu já vou codificando e olhando as coisas e aí já vi que eu esqueci de fazer isso aqui. Vamos fazer agora o clear rect, e vamos fazer o seguinte, 0, 0, width e height. Beleza, vamos fazer um save, vamos fazer também um restore, vamos fazer também umas definições aqui, vamos jogar aqui as coisas aqui pro meio da tela, vamos fazer então um const, trans, 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 x, metade da tela, e depois a gente já ajusta, um const, trans, y, metade da tela em sua altura. Beleza, opa, e aí o que que acontece? A gente vai fazer assim, depois a gente ajusta o que tiver pra ajustar, vamos fazer o render com o ponto translate, e vamos fazer agora o trans, x, trans, y, e por fim aqui, vamos fazer o seguinte, vamos definir aqui o stroke style e o feel style como cores padrão aqui para orange, e o feel style, vamos colocar como por enquanto, vamos deixar também como orange, laranja, vamos também definir as dimensões do nosso style, a gente vai fazer quadrado, quadrado, que é um sistema isométrico e tem as mesmas medidas, então vamos fazer assim, quadrado, certo? O que mais? Vamos então, tem uma outra coisa que eu tenho que fazer aqui, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um método de renderização que vai ser o drawRect, que vai renderizar os nossos retângulos lá, porque a gente viu que é retângulos. E a gente vai passar x, y, w, h, as dimensões, e uma cor aqui, que essa cor vai ser a cor de preenchimento, vou colocar como transparent, essa cor aqui a gente vai utilizar para quando estivermos movimentando através do cursor do mouse na tela, a partir da posição do ponteiro do mouse na tela, a gente vai movendo pelas células, certo? Então se ele estiver sobre uma célula, a gente vai fazer isso aí. Pronto, então aqui a gente já está basicamente com a estrutura quase pronta, esse vídeo é um vídeo que não vai demorar muito, porque é bem específico o que a gente vai fazer, não vai fazer muita coisa, a gente vai apenas implementar aquele algoritmo que a gente já especificou na última aula. Então, vamos então agora, para a gente fazer o nosso algoritmo, a gente precisa converter as coordenadas cartesianas para isometric, então vamos fazer o seguinte, Cartesian, Cartesian, to isometric, então to isometric, e aí vamos passar aqui x e y e utilizar aquela nossa, deixa eu só fazer assim, às vezes eu acabo escrevendo como se estivesse fazendo em Java e aí eu acabo fazendo essas coisas aí, embora eu tenha que definir a função aqui. Bem, beleza então, então aqui vamos fazer um return, vamos retornar o ponto, o x e o ponto y, dizendo o seguinte, a gente já viu que o x vai ser o x menos o y Cartesiano, então o x isométrico é o x menos o y Cartesiano e o y isométrico é o x mais o y Cartesiano dividido por 2, como eu falei no último vídeo, eu prefiro fazer multiplicação por 0.5, porque você dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por 0.5, certo? Eu prefiro fazer assim, uma questão apenas de gosto estrutural, eu não sei por que eu prefiro assim, não sei, mas eu só gosto da matemática, toda vez que eu vou fazer as coisas matemáticas eu prefiro utilizar assim, de forma multiplicativa em vez de forma de divisão. Beleza então, vamos então agora fazer o seguinte, vamos fazer, a gente vai fazer o bem básico agora, a gente vai fazer o seguinte, a estrutura que a gente vai fazer vai ser o down rect, aí vai ser 0, 0 e a nossa altura, e a nossa largura e a nossa altura, certo? E a nossa cor, eu não vou passar a cor porque, como eu falei, a cor vai ser utilizada depois para o preenchimento. Bem, com isso daqui a gente já poderia pôr o negócio para funcionar, só que a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa pegar as coordenadas cartesianas que seriam essas e transformar isso em coordenadas isométricas. Então vamos voltar lá, na nossa parte de isometria, para a gente ver o seguinte, o nosso plano isométrico. Então a gente tem o seguinte, veja bem, a gente vai ter aqui as colunas e as linhas, a gente vai fazer dessa forma, por coluna e por linha. Então na coluna 0 e na linha 0, a gente vai fazer esse cara aqui. Na coluna 1, linha 0, esse cara aqui. Na coluna 2, linha 0, esse cara aqui. Ah, quando chegar na coluna 3, linha 1, vai ser esse cara. Coluna 5, linha 2, vai ser esse cara aqui, certo? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai fazer de acordo com isso, só que aí vamos entender o seguinte aqui, eu vou pegar aqui uma parte aqui, para explorar uma coisa aqui. Vamos fazer aqui um desenho aqui. Deixa eu só fazer aqui um desenho aqui. Coisa bem simples, bem rápida, só para que a gente possa ilustrar essa ideia aqui. Vou fazer um pouco mais certo, ficou muito torto aqui, rapaz. Um negócio de qualidade, né? Vamos fazer um negócio esconhambado. Então aqui, o que vai acontecer? Bem, aqui vai ser a nossa coordenada onde a gente começa. O 0, 0, certo? A gente vai começar aqui. Tem a 0, coluna 0. Beleza. Quando a gente começar aqui, a gente precisa desse cara aqui. A gente precisa desenhar esse cara aqui de forma isométrica, certo? Esse cara aqui vai ser esse cara aqui de forma isométrica. Para fazer isso, eu vou precisar de quatro pontos. Eu vou precisar desse ponto aqui, que vai ser a nossa origem. Vou precisar desse ponto aqui. Vou precisar desse ponto aqui e desse ponto aqui. Para poder desenhar isso daqui de forma isométrica lá. Então, olha só. Lembre-se, a gente vai passar as coordenadas cartesianas e converter essas coordenadas cartesianas em coordenadas isométricas. Então, tudo que eu preciso para poder desenhar esse cara aqui de forma isométrica é saber essas coordenadas aqui. Saber esses pontos. Eu preciso, então, desse ponto, desse ponto, desse ponto e desse ponto para poder fazer o processo acontecer. Então, o que eu gostei? No 0, 0 é aqui. Vai ser a nossa origem. Esse pedaço aqui é quem? É a coordenada w, que é a nossa largura. E a coordenada y, 0. Então, esse cara aqui vai ser o nosso w e 0. Esse cara aqui vai ser quem? Ele vai ser a coordenada w. Então, eu andei na horizontal até w aqui e desci na vertical até h. Então, esse cara aqui é w. Seria a nossa largura e a nossa altura. Esse cara aqui. Certo? Bem, e esse outro cara aqui seria quem? Eu não andei nem na horizontal, nem para a direita, nem para a esquerda, mas eu desci na vertical aqui para h. Então, essa coordenada aqui seria quem? 0 em x, h em y. Seria a nossa altura. Então, com essas coordenadas aqui, beleza, fechou. Eu consigo, então, desenhar o primeiro bloco isométrico. Certo? O primeiro retângulo isométrico. E esse cara aqui, olha só. Aí eu vou aproveitar para dar outra explicação de outra coisa. Bem, beleza. A gente já viu que a gente vai mover de acordo com as colunas. Então, quando for aqui, das colunas e linhas. Então, coluna 0, linha 0, depois coluna 1, linha 1, melhor dizendo, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2, linha 0, coluna 3, linha 0. Aí depois que a gente fizer tudo isso, todas as colunas, a gente vai para coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, até a gente terminar. Então, a gente vai fazer esse processo aqui. A gente vai desse jeito aqui, olha. Vai até o final, direita, depois desce. Então, coluna, 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 desce, vai linha, aí coluna, 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 aí vai para a próxima linha, coluna, coluna. A gente vai fazer esse desenho aqui, certo? A gente vai fazer desse jeito aqui, vai seguir esse padrão, essa ordem especificamente. A gente vai primeiro desenhar as colunas para aquela estrutura. Então, a gente vai começar pelas colunas, então vai na coluna e depois a gente vai fazer as linhas. Então, eu vou pegar a coluna. Na verdade, melhor dizendo, eu vou utilizar o seguinte. Na verdade, eu vou fazer diferente mesmo. Se eu fosse fazer assim, eu teria que fazer linha e dentro da linha coluna. Mas eu vou fazer... Não, eu posso até fazer assim mesmo. Não preciso fazer... Eu posso fazer desse jeito mesmo. Vamos fazer desse jeito mesmo que eu falei. Porque aí vai ficar... Já que eu falei desse jeito, vamos fazer desse jeito exatamente. Vou pegar a linha 0. Então, eu vou percorrer todas as colunas daquela linha 0. Depois eu vou para a linha 1. Vou percorrer todas as colunas daquela linha 1. Depois eu vou para a linha 2. Vou percorrer e vou construir todas as colunas daquela linha 2. E por aí vai. Só que vem um detalhe. É isso que eu queria explicar. Porque eu falei, falei, falei e não expliquei aquilo que eu queria. Que é o seguinte. Então, o primeiro bloco é fácil. A gente vai pegar essas coordenadas aqui e vai desenhar ele lá. Beleza. Só que tem um detalhe. O próximo bloco não pode ser aqui. Digamos, se aqui é 0, o próximo bloco não pode ser 1 e 0. Tipo, linha 1, coluna 1, linha 0, por exemplo. Não pode ser aqui. Por quê? Porque o nosso comprimento é um valor lá. Que a gente definiu como 64. Então, esse cara aqui, a próxima interação dele tem que ser aqui. Ele tem que começar em 64 e terminar em 128. Esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, ele começa em 64 e termina em 128. Esse aqui começa em 128 e vai terminar em 192. É isso mesmo? 64 vezes 3. 4 vezes 3, 12, 2 a 1. C vezes 3, 18 e com o que foi 19. Isso mesmo. 192. Beleza. Então, aqui é 192. E aí, assim vai para o próximo. Ele tem que começar em 192 e terminar aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer uma estrutura em que a gente vai pegar a coordenada isométrica, que foi convertida, vezes a nossa largura. Por exemplo, se a largura aqui é 64 e eu estou aqui na coordenada 00, que é a nossa origem. A gente vai pegar a origem do sistema e vai fazer vezes a nossa largura. Eu vou fazer com a largura, que é a nossa width. E a lógica que eu vou fazer para a width é a mesma coisa para o height. A mesma lógica, certo? Então, eu vou fazer a lógica apenas uma vez. Então, o que vai acontecer? Quando for 00, que é esse cara aqui, ele vai fazer o seguinte. Ele vai multiplicar por 64, que é a nossa largura, que é width. E aí, vai perceber que vai dar 0. Então, ele vai continuar aqui. A origem vai continuar aqui. Quando for 1 aqui, a coluna agora é 1. Quando a coluna for 1, ele vai multiplicar. 1 vezes 64. Então, ele vai fazer aqui. 64 vai começar aqui. Quando for a coluna 2, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o 64 e vai fazer vezes 2. Certo? Então, vai dar o quê? 128. Ele vai começar aqui. E esse intervalo, essas coisas, vai acontecer para cada interação de cada coluna. A gente vai fazer isso. A gente vai mudando a origem. Então, a origem que antes era aqui, vai ser aqui. Aqui, vai ser aqui. Depois daqui, vai ser para cá. E por aí vai. Porque o que a gente quer é desenhar aqui. Quando a origem é aqui, eu tenho que desenhar esse cara aqui. Aqui, ó. Quando a origem é aqui, ó. Quando a origem é aqui, eu tenho que desenhar esse outro cara aqui, ó. E assim vai. E aí, o que vai acontecer? A gente vai observar que essa lógica nossa vai ser tanto para a horizontal width, como para a vertical height. Certo? Beleza, então. E é isso. Aí, tem outra coisa também. A gente já viu a translação. Outra coisa que a gente vai precisar fazer é o seguinte. Quando a coordenada, a origem for aqui, ó. A origem está aqui. Então, vamos imaginar que aqui seja o 64. Para que a gente chegue aqui, ó. Em 128, o que eu vou ter que fazer depois? Eu vou ter que pegar, então. Esse ponto que eu vou encontrar. Mais esse cara aqui. Mais a origem. Que eu vou chamar de transx. Então, a origem para a gente lá, eu vou chamar de transx. Certo? Transx seria o nosso translate em x. Certo? Eu poderia também utilizar a origem. Mas eu acho que eu vou utilizar transx porque eu já utilizei lá no loop. Então, eu acho que eu vou continuar assim. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer um transx. Então, esse transx aqui, quando ele está aqui, eu vou pegar e vou somar com a minha largura. Que é width. E ele vai vir para esse ponto aqui. Ele vai me dar exatamente o ponto correto que eu tenho que desenhar. E aí, na hora que eu for desenhar os pontos, eu tenho que seguir uma sequência. Que sequência é essa? Eu tenho que dizer qual é o ponto que eu vou desenhar. Então, eu preciso de quatro pontos, como eu falei, para poder desenhar. Então, eu vou desenhar esse cara. Passando esse ponto. Depois, eu passo esse ponto. Depois, esse ponto. E esse ponto aqui. E aí, ele faz esse desenho aqui exatamente. Se eu passo esse ponto. Passo esse. Passo esse aqui. E depois esse. Ele vai fazer um desenho totalmente doido. Ele vai fazer isso aqui. Tu, 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 tu. E vai fechar aqui. Então, ele vai fazer um desenho assim. Por isso que a gente precisa ter um padrão. A gente precisa ter um padrão em que a gente vai passar os pontos. Eu posso passar assim. Esse. Depois esse. Depois esse. Esse. Ou eu posso fazer do outro jeito. Que é passo esse. Depois esse. Depois esse. Depois esse. O que não dá é para misturar os pontos. Passar os pontos de forma totalmente doida. E aí. É. E esperar que ele desenhe o nosso. O nosso bloco lá. O nosso retângulo. De forma isométrica. Ele só vai desenhar de forma isométrica. Se a gente passar os pontos de forma correta. Então, eu já estou dizendo para você. Que a gente vai passar esse ponto aqui. Vai ser a origem. Depois esse ponto. Depois esse ponto. E esse ponto aqui. Então, esses pontos cartesianos. Esse aqui. É aquele. W0. Esse aqui. Seria. O nosso ponto. W.H. E esse ponto aqui. Seria o nosso ponto. H0. Por que? É desse jeito. Porque veja bem. Esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui. É. Esse pedaço aqui. Isométrico. Esse pedaço vertical aqui. É. Esse pedaço aqui. É. Esse pedaço aqui. Isométrico. E esse pedaço aqui. Ó. Que esse cara aqui. É esse cara aqui. É esse cara aqui. Daqui para cá. Isométrico. Certo? Então, é por esse motivo. Que a ordem que a gente vai passar os pontos. Vai ser o que? Vai ser essa daqui. Passa o 00. Depois passa o W0. Depois o W.H. E por fim. Passa o 0 H. Então, vai ser essa sequência que a gente vai utilizar. 00 primeiro. Depois W.H. É. É. W0. Melhor dizendo. Depois W.H. E depois. 0 H. Beleza? Uma vez definido isso. Vamos então lá para o nosso código. E a gente vai codificar. Isso é agora. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui. Cons. Vamos fazer tudo o que eu falei agora aqui. Cons. P1. Então, a coordenada. P1. Isométrica. Vai ser o X. Vamos fazer aqui. Chamar aqui. Isometric. Cartesian. True isometric. E vamos passar X e Y. Beleza. Depois a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer. Vamos fazer o CTRL C e CTRL V aqui. Para a gente copiar esses negócios. E a gente só vai ajustando aqui. O que a gente vai passando. Então, o P2. Que seria o nosso. O P3. E o nosso P4. O P2 seria o que? Seria o nosso. W0. Como a gente viu anteriormente. Beleza. Bem. A gente já fez isso. Então, vamos fazer agora o nosso TRANSX. Então, CONST. TRANSX. É. 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 MODOPool. A O P1. X. VIZ. W. Olhe. Olha o nosso tile. E vamos fazer aqui agora o TRANSY. Beleza. Fizemos isso. Vamos agora, começar, fazer a re-deliajação. Então, renderContext.beginPath, renderContext.closePath e renderContext.stoke. Beleza. Vamos começar, então. Agora, aqui ficou fácil, certo? É só a gente fazer o V2, utilizando o P1 e depois fazer as mesmas coisas com os outros. Então, aqui, eu preciso, o que eu falei lá, eu preciso pegar a nossa origem e somar com o ponto isométrico, que foi aquele ponto que a gente converteu, certo? De cartesiano para isométrico. Então, o que vai acontecer? A origem vai ser o transX, transY, como eu havia explicado anteriormente. Por que isso? Porque é onde ele vai começar o ponto, certo? Depois eu tenho o renderContext, ponto lineTo, e novamente, isso tem que ficar claro. Por que é o transX, transY, novamente, por causa disso daqui, ó? Eu sei que, às vezes, eu explico tanto, que a pessoa acaba se cansando, mas por quê? Porque se aqui é o 00, ele vai começar aqui. Aqui vai ser já o 64, certo? A gente vai vir para o 64. Quando eu for para a coluna 1, o transX e o transY tem que ser aqui. Então, o transX aqui tem que ser 64. O transX aqui tem que ser 128. O transX aqui tem que ser o quê? 192, certo? Por isso que a gente está multiplicando a posição que a gente está, a coordenar que a gente está, pela largura. Por quê? Porque a gente vai fazer nesse esquema aqui, como está aqui, ó. 00, primeira linha, primeira coluna. Depois, ó, 10, coluna 1, linha 0. Coluna 2, linha 0. Coluna 3, linha 0. A gente vai fazer nesse esquema aqui, certo? E a mesma coisa para as linhas. Aí a linha, coluna 0, linha 2. Coluna 1, linha 2. Coluna 2, linha 2. Coluna 3, linha 2. E por aí vai. Beleza. Se ficar com alguma dúvida com relação a isso ainda, né? Eu volto o vídeo, eu posto aí nos comentários que eu respondo depois. Então, vamos fazer o seguinte. TransX mais P2.X. E fazer aqui o nosso transY mais P2.Y. E aí a gente faz o nosso Ctrl-C, Ctrl-V para a gente agilizar o nosso processo, certo? E aí que a gente muda aqui para 3. E aqui para 4. E aqui também para 3. E aqui para 4. Beleza? Então, é isso. Se a gente fez tudo certinho, é isso que tem que desenhar. Então, eu vou fazer aqui um Draw Rect 00 para ver se vai sair do jeito que a gente espera. Então, tem que desenhar o primeiro carinha lá. Vamos fazer isso aqui? Vamos, então, aqui. Vamos, então, para cá. Vamos, então, fazer isso aqui. Beleza. A origem está aqui. A gente colocou a origem do sistema aqui, certo? Vamos mudar um pouco? Vamos colocar ela mais para cima? Vamos utilizar, então... Vamos colocar lá... Em vez de colocar no meio, vamos colocar 19% da tela, certo? 19% da tela na questão da altura, certo? Então, vamos voltar aqui. Beleza. Subi um pouco mais. Aí, o que é que vai acontecer? Vamos fazer, então, aqui o próximo. Vamos desenhar o próximo. Depois a gente faz um For para poder agilizar esse processo. Então, o próximo aqui seria o quê? Vamos fazer o seguinte, então. Aqui é coluna 0, linha 0. Aqui vai ser coluna 1, linha 0. E agora, coluna 2, linha 0. Então, a gente tem que ir desenhando da seguinte forma. A gente está desenhando o quê? Ele está vindo assim. Ele tem que vir assim, nessa estrutura aqui. Vamos ver se está certo? Perfeito, está certo? Só que ele está espaçado. Tem alguma coisa que não está totalmente correta e que a gente precisa resolver agora, certo? Vamos resolver esse negócio agora aqui. Vamos olhar o código. Eu preciso, então... Vamos olhar o código e ver o que está errado aqui para a gente poder arrumar. Beleza, então. Vamos ver isso aqui direito. O que está errado aqui? x, y, w, 0, w, h, 0, h. Beleza, então. Ah, sim. Está aqui. O problema aqui é y, não x. Por isso que eu falo. Por isso que a gente tem que notificar, prestar atenção, porque às vezes acontecem essas coisas, né? Por isso que eu falo. Tem que olhar o código certinho. Agora tem que dar certo aí. Fechou certinho. Se a gente continuar aqui, vamos fazer mais um aqui só para a gente ver. Vamos voltar aqui, então. Vamos fazer mais um. Fazer aqui a coluna 3. Coluna 3 aqui. Linha 0, coluna 3. Vamos ver o que acontece. Vamos voltar aqui, então. E vamos fazer isso aqui acontecer. Beleza, fechou. Belezinha. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar isso aqui na origem aqui, como sendo aqui mesmo. Vamos fazer assim. Assim, acho que fica melhor para a gente. Colocar aqui como sendo 0. Eu vou deixar assim. Por quê? Porque aí, se a gente quiser alterar o valor depois, a gente faz isso. E, novamente, a gente fez esse transgistãozinho, porque a gente vai precisar disso depois também. Na hora que a gente for fazer a movimentação das células pelo mouse, a gente vai precisar desses caras aí. Por isso que eu estou deixando assim. Vamos, então, atualizar aqui para ver como é que ficou. Beleza. Vamos tentar agora uma linha. Vamos colocar, por exemplo, aqui. Vamos escolher uma linha aleatória para ver que o negócio funciona. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer coluna 3. Não. Coluna 2. Linha. Será que é visível a linha 5? Vamos colocar a linha 5 para ver se ele é visível. se a tela consegue mostrar isso aqui. Ó, beleza. Então, aí, ó. Então, a linha, coluna 2, linha 5, seria isso aqui, ó. Ó, essa aqui seria coluna... Foi coluna 2 mesmo que eu coloquei? Vamos ver isso aqui direito, rapaz. Deixa eu voltar lá. Foi coluna 2. Ah, eu coloquei duas colunas aqui, ó. Deixa eu tirar uma aqui, rapaz. Acabei colocando... Vamos colocar aqui. Coluna 0. Para a gente ver, ó. Eu tinha colocado duas iguais ali. Vamos atualizar isso aqui, ó. Ó, está para lá. Então, ó. A gente percebe que ele vem aqui. Aí, ele está vindo aqui. Certo? E vamos, então, desenhar o nosso plano... Nosso plano isométrico todo. Vamos fazer isso agora? Eu vou... Depois, quando a gente fizer aqui, ó. Ele vai ficar... A gente dá até para aumentar um pouco essa tela aqui. Ou então, a gente diminui a quantidade. A gente pode até colocar um pouco maior aqui. Vamos colocar ali. É... A gente vai aumentar um pouco esse negócio aqui. Vamos colocar aqui... É... Oitocentos por seiscentos. Vamos colocar assim. Oitocentos por seiscentos. Vamos atualizar aqui para a gente ver, ó. Pronto. Só que aqui vai ficar um pouco ruim a visualização. E depois a gente fecha o nosso console. Certo? Vamos deixar assim por enquanto. Depois a gente fecha o nosso console aqui, ó. E aí, ele fica... Beleza. Vamos fechar o console e deixar ele assim. Beleza, então. Vamos, então, preencher. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer, então, cinco linhas e cinco colunas. Só para a gente visualizar como é que fica. Depois a gente aumenta esse negócio aí. Vamos, então. Vamos para cá, então. Vamos fazer um for aqui. Então, vamos tirar isso aqui. E vamos fazer um for. For let. A gente falou que vai percorrer todas as... Primeiro, vamos travar a linha zero. Percorrer todas as colunas. Depois a gente vai para a linha um. Percorre todas as colunas. Linha dois. Percorre todas as colunas. Vamos fazer desse jeito. Como eu havia falado. Porque a gente também poderia travar na coluna. Fazer todas as linhas. Depois, próxima coluna. Todas as linhas. E isso não importa. O importante é que você entenda como é que funciona o negócio. A forma como você vai percorrer não importa. Certo? Porque no final das contas você vai dar o mesmo resultado. É a mesma coisa de você multiplicar. Se você multiplica 2 vezes 3 e 3 vezes 2. Não importa a ordem que você vai multiplicar. Por quê? Porque o resultado vai ser o mesmo. Então, aqui é a mesma coisa. Não importa a ordem que você vai fazer. Porque o resultado vai ser o mesmo. E aí eu faço ponto e vírgula x mais mais. E aí eu chamo lá a nossa função. O nosso draw rect. Passando o nosso x. O nosso y. O nosso w. O nosso h. E a cor eu não preciso passar agora. Porque a gente não vai usar. Bem. Vamos atualizar aqui então esse negócio. E vamos ver o que acontece. Perfeito. Chuchu. Beleza. O negócio funcionando lindamente. Vamos aumentar. Em vez. Ou então a gente pode descer mais. A gente colocou 5 por 5. Vamos colocar. Ver se dá para desenhar pelo menos 7. Acho que essa tela vai ficar pequena. Para desenhar assim. Mas a gente pode fazer. Vamos tentar fazer então 7 por 7. Vamos ver como é que fica aqui. 7 linhas e 7 colunas. Vamos fazer aqui. A gente poderia também fazer. Sem ser desse jeito. Ainda fazer 5 por 7. Mas vamos fazer 7 por 7. Ó. Ficou um pouco melhor. Não fugiu tanto da tela. Vamos descer um pouco mais aqui. Vamos colocar aqui. Acho que aqui vai dar o que? Uns 11 por cento da tela. Vamos colocar 11 por cento para ver se dá rapaz. Eu estou fazendo visualmente. Eu estou fazendo visualmente. Vamos ver se funciona. 11 por cento aqui. Da tela. Vamos ver se funciona. Olha só rapaz. Na medida. Quase quase. Acho que aqui ainda arriscaria ser uns 13 por cento. Eu vou deixar 11 por cento mesmo. Olha só. Então esse daqui é o nosso plano. Nosso plano isométrico. Ele já está aqui então. sendo projetado de forma cartesiana. Para da forma isométrica. Então o nosso código é esse. Não vai mudar. A gente vai na próximo vídeo. Fazer a movimentação das células aqui. Então eu vou passando o ponteiro do mouse aqui. E a gente vai observar que ele vai alterar aqui. A cor aqui. A gente vai fazer o preenchimento aqui. Para marcar a célula que está sendo. Que o mouse está passando por cima. Certo? E para fazer isso. A gente vai ter que voltar aqui novamente. E vai mexer nessa fórmula aqui. A gente vai mexer nessa estrutura aqui. E a gente vai determinar então. Qual é o cara que faz isso daqui. A gente poderia até fazer agora. Mas eu não vou fazer agora. Para o vídeo não ficar muito longo. E também para a gente não embolar meio de campo. Porque isso já é outra coisa. Então no próximo vídeo. A gente faz isso. Certo? E aí se der tempo. Eu acredito que der tempo. Para o vídeo. Se o vídeo não ficar muito longo. Que a gente então implementa já o algoritmo. Que permite que a gente faça essa seleção aí. Certo? Então por hoje é só. Fico por aqui. Qualquer dúvida poste aí no nosso comentário. Se você não é inscrito. Inscreva-se. Para que você consiga receber as notificações. Dos próximos vídeos dessa série. Que forem sendo postados. Não apenas dessa. Mas se você também estiver acompanhando. A Pseudo 3D de jogo de corrida. De carro de corrida. Que é a nossa Racing Pseudo 3D. Então se não é inscrito. Inscreva-se. Se você achou esse conteúdo útil. Também você pode compartilhar com os seus amigos aí. Então por hoje é só. Fico por aqui. Fica todo mundo na paz. E fui. Fica todo mundo na paz.